Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. No programa de hoje vamos rever algumas reportagens que foram destaque em 2017, além da agenda de eventos e cotação dos produtos agropecuários. E nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Como preparar o solo para o plantio da erva mate. No quadro Emater Responde, como fazer a silagem de milho para alimentação bovina. Mãos para a Liberdade, um projeto desenvolvido no Presídio Regional de Pelotas, incentiva a produção rural. Cooperativa Girassol, comércio justo e consumo consciente de produtos da agroindústria familiar. E na receita da semana vamos aprender a fazer o doce de figo em calda. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. O cultivo da erva mate é uma das atividades propulsoras do meio rural aqui no estado. Muitos produtores encontraram na atividade uma alternativa de renda e de sucessão familiar. Mas quem está interessado em investir no cultivo da erva mate deve ficar atento e realizar algumas práticas na hora de preparar o solo para o plantio. Em Novo Barreiro, no norte do estado, extensionistas da Emater ensinam como desenvolver essas práticas e mostram os resultados conquistados pelas famílias envolvidas com atividade. A erva mate, planta que deu origem a um dos grandes símbolos gaúchos, o chimarrão, também é sinônimo de progresso, geração de renda, sucessão familiar e qualidade de vida para as famílias que vivem no meio rural e investem no seu cultivo. Na região norte do Rio Grande do Sul, a erva mate conquistou adeptos não apenas pelo bom chimarrão, mas como uma alternativa de geração de renda que está ganhando o gosto dos produtores, que desejam investir cada vez mais nessa cultura. Para quem produz e transforma a matéria-prima, a erva mate se tornou um excelente negócio. Em Novo Barreiro, no norte do estado, a erva mate é uma atividade de grande expressão. São 180 propriedades trabalhando na exploração comercial da cultura, 190 hectares cultivados de forma comercial e com potencial de expectativa para aumentar essas áreas de produção. O grande número de estabelecimentos para a transformação da matéria-prima também chama a atenção. Hoje, no município, são 14 agroindústrias de erva mate e 16 diferentes marcas no mercado. Na linha Progresso Interior de Novo Barreiro, a família Amã tem investido na produção de erva mate há muitos anos. Além do cultivo tradicional, a família produz a erva mate em sistema agroflorestal e há alguns anos passou a produzir mudas, um novo segmento dentro da cadeia produtiva. Em Novo Barreiro, como em muitos outros municípios, o cultivo da erva mate está contribuindo com a permanência de muitos jovens no meio rural, que encontram na atividade uma grande alternativa de geração de renda. O pai faz 30 anos que mora ali, 35, já tinha erva mate, ele começou a cuidar os pés da erva mate e dali, nós conseguimos fazer muda mesmo para nós plantar faz 20 anos. E nós, o pai já tinha interesse e nós fomos, tipo, nós era pequeno, fomos crescendo e daí fomos vendo como é que eram as coisas, né? Até que se engrandou e hoje nós estamos produzindo as mudas de erva. E é uma boa atividade, vocês sempre viram que, né, era rentável, era viável para vocês, né, fazer essa sucessão, né, foi viável para vocês continuar a permanecer na atividade, né, da erva mate? Sim, com certeza, né, se não fosse a erva mate, tanto eu como meus irmãos, ninguém estava mais ali morando com o pai. Hoje nós temos dois irmãos ali, tem duas irmãs que estão fora, mas os dois irmãos, né, que eu e o meu irmão ali, temos junto com o pai, temos junto por causa da erva mate. Se não fosse ela, nós estávamos, certo, nas grandes cidades, empregado numa fábrica, isso. Então, para nós é uma mão na rosa. E qual é a produção de mudas hoje e o plantio de vocês, qual a área de vocês hoje na produção da erva? Hoje o viveiro está produzindo aproximadamente 75 mil mudas, né, então a gente, durante oito anos a gente produziu mudas só para o nosso plantio, né, e não fazia muda para vender e sempre se tinha procura, porque o pessoal sabia da qualidade, que era uma qualidade diferenciada aqui da região das missões, então, e a gente começou a aproveitar, então, essas áreas mais sombreadas, então, a área de lavoura foi ficando e a gente foi pôr enchendo ervais nativos com mudas e áreas sombreadas. Agora a ideia é já passar para áreas abertas, áreas de lavoura, onde se cultiva soja e milho, para pôr encher toda a área, para toda a área ficar produzindo só erva mate. São 12 hectares que vocês têm de produção. Isso aí. Pretendem expandir? Como é que é o plano futuro de vocês para a erva mate? Sem dúvida, eu acho que tanto na questão do viveiro, quanto na questão de produção da matéria-prima, com agora, aí com o meu irmão e o pai, que também adquiriram uma pequena indústria, vamos dizer, a gente está completo. Todos os três segmentos da cultura a gente tem, né, Então, a questão é só ampliar, melhorar, o que já está produzindo, fazer produzir mais, né, aí, quem sabe, agora com a parceria aí da Emater, que vai conseguir dar uma assistência técnica para nós também, com certeza vai melhorar ainda mais a nossa cultura. Como qualquer outra cultura, a erva mate necessita de cuidados e práticas de cultivo para garantir a produtividade e o desenvolvimento das plantas. Dessa forma, a Emater acompanha todos os produtores, prestando assistência técnica em todos os eixos da cadeia produtiva, levando conhecimento e experiência para fortalecer o produtor rural. O preparo do solo para receber a cultura é o primeiro passo e um dos mais importantes que o produtor deve realizar ao iniciar o plantio da erva mate. Devido ao seu cultivo prolongado, diferente das culturas anuais, a erva mate requer alguns cuidados, específicos nessa primeira fase de implantação. Que práticas de preparo do solo, né, são necessárias para a implantação de um erval? Aqui foi feito, no erval novo, foi feita a descompactação do solo, foi feita a análise do solo, corrigido e feito o plantio. Com essa proteção, principalmente do solo da tarde, né, foi colocada essa tabuinha, meia tabuinha para o solo da tarde, que dá problema no início do plantio, né, com o calorão aí quando vem novembro, dezembro, às vezes mortandade, né. Com essa proteção não tem mortandade, tranquilamente. Então foi feito esse sistema aqui, foi adotado. E com essas práticas, né, que benefícios, que resultados são conseguidos, né, o que que se vê de, para quem faz essas práticas e quem não faz, né, que benefícios que são vistos? Muito importante, né, a qualidade da muda, primeiro, para começar, né, a qualidade da muda, aí essa prática, principalmente de subsolagem, descompactação do solo, o enraizamento da erva mate. Então, onde é feito para ela desenvolver, que a gente está fazendo aqui um plantio para até 100 anos, pensando, né. Então, um plantio que é permanente, então tem que fazer uma boa descompactação para essa erva nova já aprofundar as raízes e o enraizamento. Se você tiver um solo compactado, ela vai dar o enovelamento, vai enrolar a raiz ao redor da própria muda e da árvore, e vai estrangular, vai, depois, com o futuro, até 5, 10 anos, a gente já viu ervais morrendo, porque a gente vai ver, está enrolado e novelado, ela fez o enraizamento. Então, por isso que é importante, no plantio, ver todo o processo de descompactação do solo, é muito importante, principalmente num solo que nem esse aqui, que é argiloso, é um solo, ele compacta a face, então tem que fazer esse processo, que é um dos mais importantes para o desenvolvimento. Daí é feita a correção da acidez, a adubação, de acordo com a análise do solo. O acompanhamento constante da EMATER tem refletido no desenvolvimento da atividade em toda a região. O trabalho de assistência técnica estimula e fomenta a cadeia produtiva da erva mate através das ações realizadas em cada propriedade rural. Nós prestamos a orientação desde a produção da muda, lá no viveiro, o plantio, a poda e a colheta. E aqui em Novo Barreiro, nós estamos nas agroindústrias. Nós temos 14 agroindústrias aqui de erva mate, a gente está legalizando tudo elas. Então, todo o processo é feito pelo escritório municipal da EMATER, junto com o pessoal do regional, junto com o central, todo mundo a gente faz esse processo, desde a produção da muda até o empacotamento da erva. A cultura da erva mate é destaque em Novo Barreiro e vem chamando a atenção pelos sistemas de produção utilizados pelos produtores. O cultivo em sistemas agroflorestais está se tornando a opção para muitos produtores do município. E como vantagens, destaca a melhor utilização da terra e da mão de obra, a produção simultânea de erva mate e outros alimentos, a antecipação do pagamento do custo de implantação do erval e o aumento do emprego da produção e da renda da propriedade rural. E é a vantagem de mudar aqui para o sistema agroflorestal? Com certeza. É isso aí. Por causa do padrão da erva. Qualidade. Qualidade. E desde quando que começou, assim, que ano começou a implantar aqui o agroflorestal? Em torno de 10, 11 anos que eu estou começando a fazer esse plantio. E a partir do que, assim, que começou? O que te levou a... Da onde que surgiu a ideia? Ah, eu é 27 anos, né? Que eu tenho ervateira. Aqui em Novo Barreiro são 21 anos. Então, a ideia é... Eu sempre gostei da lavoura, né? Antes como lavoura e depois como erva mate, né? Então, depois que eu mudei para erva mate, então eu vi que... Eu acho que o futuro seria, para a gente, seria plantio de erva mate. Com as grandes vantagens do sistema agroflorestal, muitos produtores buscaram a assistência técnica e estão expandindo seus ervais a partir desse sistema de produção. Como é que funciona, né? O plantio de erva mate no sistema agroflorestal? Aqui foi feito um desbaste do mato. Feito o desbaste, aproveitado algumas mudas de erva mate que já existiam. E aí foi feito o plantio como se fosse normal, somente de erva mate. Então, o plantio aqui foi feito com 3.300 mudas por hectare. Aqui, só o plantio. Não se usa nada de químico. Não se usa adubação. O que é o mato? As próprias folhas das árvores caem, recicla os nutrientes e a erva mate aproveita. Aqui é feito um manejo sem nada de químico. Nada, é tudo ecologicamente aqui é feito, conduzido esse ervalo aqui. A erva mate tem grande representatividade no cenário regional. A região que envolve o polo ervateiro, planalto e missões, compreende uma área superior a 3,4 mil hectares, o que representa 9,8% do total da área. A produção de matéria-prima ultrapassa 42,5 mil toneladas por ano, nos 93 municípios de abrangência do polo. O Programa Gaúcho para a Valorização e Qualificação da Erva Mate, lançado este ano pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, que será executado pela EMATER, tem o objetivo de organizar a cadeia produtiva, criando uma rede entre produtores, viveiristas, indústrias, tarefeiros e entidades de ensino e pesquisa. A intenção é aumentar a produtividade, promover o melhoramento genético dos ervais gaúchos, gerar renda e qualificar a produção. Esta é uma das grandes ações que o Governo do Estado está realizando, em parceria com as entidades ligadas ao setor, para fomentar a cadeia produtiva da Erva Mate, estimulando as famílias produtoras, através da geração de renda e da qualidade de vida. Devido à importância que a Erva Mate tem no cenário da nossa região, aqui no Polo Regional do Planalto e Missões, nós estamos trabalhando forte na assistência técnica aos produtores, recomendando e acompanhando com as boas práticas de produção e também incentivando, e o pessoal já está participando, se qualificando nas boas práticas da agroindustrialização. Economicamente, a Erva Mate tem uma influência muito forte na região de Palmeiras Missões, como o próprio município de Palmeiras, Novo Barreiro e diversos outros municípios, municípios de Seberia, Ervalseco, enfim. Mas aqui é uma atividade muito importante e que realmente traz renda para os produtores. São diversos os sistemas utilizados, mas nós temos procurado levar conhecimento técnico, tanto para os produtores, quanto para a agroindústria do setor ervateiro. Diversas ações para fomentar a cadeia produtiva da Erva Mate. Certamente, e pensando muito no futuro, porque precisamos aumentar o consumo, o consumo existe, mas tem que ser qualificado, divulgado essa ação, e com conhecimento todos os produtores e todas as agroindústrias poderão alcançar o mercado cada vez melhor. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 36,02, com queda de 1,56%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 131,67, com aumento de 0,08%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 27,38, com elevação de 0,59%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 62,80, com aumento de 0,53%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 20,00, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 29,62, com queda de 0,57%. No próximo bloco, no quadro em matéria responde como fazer a silagem de milho para alimentação bovina. E um projeto desenvolvido no Presídio Regional de Pelotas incentiva a produção rural. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.